Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? O pentão é anti-caracol, cheio de munição, cheio de hit pra eles Fua de sangue, porra, tipo o Gal, alteradão Se botar a cara fica assim, caralho, passa a visão, Tio Jota É noite que domina, porra, de volta a boca Que droga foi essa, que droga foi essa que deram pra me usar Aí ela vem me cobrar, querendo atenção Dá uma segurada, bebê, na sua emoção Acho que eu não te conheço, tu tá confundindo as coisas Nunca vi mais piranha, nunca vi mais cachorra Nunca vi mais piranha, nunca vi mais cachorra Essa floca e da maconha dá uma amizada, porra Nunca vi mais piranha, nunca vi mais cachorra Essa floca e da maconha dá uma amizada, porra Catucatão, 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 catucatão Porrada na tia com a porrada na cara Porrada bem forte no teu bucetão Ela já sabe que essa é massagem, tá pedindo TBT Minha base é humilde, na cama eu quebro você Vai Kailani, pula aí Na pica dos nem 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 vai Kailani, pula aí Porrada na tia com a porrada na cara Na porrada bem forte no teu bucetão Cara de sangue, porra, tipo rugal, alteradão Se botar a cara fica assim, caralho, passa a visão de jota É longe que domina, porra, de ponta a ponta É longe que domina, porra, de ponta a ponta